E agora sim, eu ricochetei. Vamos entrar atrás dele, Lau! Eu juro que qualquer birra desses ele vai ricochetear em si mesmo. Ah, tem um serife de novo! Ah, agora vai ver o que é bom, vai entrar e sair do Tom. Ora, calha a boca, sim, eu trato dele. Esta é a ultima vez que eu rapto uma faladeira. Poxa, mas que velocidade! Oi, veja só. Uma coisa eu digo, tenho que admirar minha inteligência, Tom. Mas ao alto, eu vou ter que dar-lhe um tiro. Você é muito engraçadinho, sabe? Mas se eu quiser rir, vou ver o Gorila Mamila na televisão. A bola cai agora! O que ouve, Blau? Eu não sei, mas acho que vou ter que treinar um pouco no saque. Está pronto a render este cascavel? Acho que ele precisa de mais amaciamento. Eu detesto fazer isso, mas acho que terei de usar o meu revólver ricochete. Boa! Boa! A bala vem direto para a porta! Agora para a janela! Não pode entrar! E eu que fiquei tão preocupado com uma bala tão pequenina dessa! Eu nunca vi em toda minha vida uma bala tão mexeriqueira!